Música Nos camados de Campo Grande, o sargento assim formou E sua família, a família náuticou Clube de tradição, carro e muito amor Pra sempre campeão, pra sempre náuticou Alviverde, imponente, do Pantanal, sua tudo grossense Sua glória esgredou, náuticou, náuticou Alviverde, imponente, do Pantanal, sua tudo grossense Sua glória esgredou, náuticou, náuticou Saga de muita raça, meio de campo brigador Atacante habilidoso, centroavante matador Coicida que sempre apoia, seja onde for Jacaré, pantaneiro, o eterno lutador Alviverde, imponente, do Pantanal, sua tudo grossense Sua glória esgredou, náuticou, náuticou Alviverde, imponente, do Pantanal, sua tudo grossense Sua glória esgredou, náuticou, náuticou